Existência Centro Comunitário Aprendizagem Morinçoaí, a tu contribuíba a menos desemprego e arrailaram? Presidente Centro Comunitário Aprendizagem Morinçoaí, Jeferino de Oliveira Hatetan, Centro Comunitário Aprendizagem Morinçoaí, forje a formação em Lian Correia, inglês, português, no computador, para jovens e regia o município de Cova Lima. Nia afirma que a formação não pode facilitar jovens para o seu campo de serviço de Coreia Azul. Na Austrália, o nosso serviço, se luta e arrailaram. A Austrália, o nosso serviço, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL